Você sabia que o medo de ir ao dentista é tão comum que ganhou até nome? Hoje a gente vai descobrir de onde surgiu esse medo que muita gente tem e se você é uma dessas pessoas, como tentar reverter essa situação? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Odonto Company Play Videocast, onde você aprende um pouquinho mais sobre saúde bucal. Eu sou a Adriana Perim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o medo de ir ao dentista. Para ajudar a gente nesse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial, a psicóloga Fernanda Lopes. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Adriana. Gente, a Fê Lopes é psicóloga, psicanalista, palestrante, podcaster e escritora. Nessa experiência toda que ela tem sobre psicologia, sobre a mente humana, a gente vai tentar entender, né Fê, de onde que vem esse medo que tanta gente tem. Tá pronta? Pronta. Fê, não é incomum a gente ouvir as pessoas dizerem que tem muito medo de ir ao dentista. Sim. Cada uma tem um motivo, né? Às vezes a gente pensa que pode ser até algo do inconsciente coletivo, muitas imagens que a gente já viu, nos desenhos infantis, filme, tudo isso. Esse medo pode ser tão grande a ponto de ser uma fobia. A odontofobia, né, é uma questão que impede muitas pessoas de irem aos consultórios odontológicos, ou pelo menos evitem ao máximo, mesmo que isso possa trazer problemas de saúde grave para elas no futuro. O que você acha, Fê? De onde vem isso? Por que isso acontece? Ah, eu penso que tudo que a gente tem medo tem a ver com algo que a gente não conhece, com desconhecido, com descontrole, com uma coisa que eu não sei o que vai acontecer ali, eu vou ficar ali, à mercê de alguém que vai mexer na minha boca, eu não sei como, eu não sei o que vai acontecer no final, então tudo isso contribui para eu me sentir insegura nessa situação, né? É como passar por uma situação nova. O que vai acontecendo quando você tem um quadro de fobia é que isso não passa numa primeira experiência e às vezes te impede de procurar um dentista num momento que você precisa e aí você cria uma bola de neve, né? Porque quanto menos você vai no dentista, mais problema você tem, mais você precisa ir, mais mesmo você sente, aí já era. E às vezes fica só nessa imagem mental muito grande, né? De tipo, meu Deus, eu vou chegar lá e vai calculando cada passo do que vai acontecer quando talvez nada disso acontecesse, né? Mas realmente, para quem tem o medo, é algo muito difícil de lidar, né? Muito. Quando a gente para para pensar de onde pode vir, aí a gente tem aí algumas possibilidades, né? Tipo, sei lá, são os barulhos, a gente listou aqui algumas coisas, traumas antigos, ou de repente alguma experiência, você ouviu alguém contando e já vai criando aquela imagem na sua cabeça. É um pouco de tudo, né? Os barulhos assustadores que são usados, inclusive em filme de terror. Há uma própria experiência que você tenha tido, criança ou adulto, que foi muito ruim para você, ou que você sentiu muita dor. Ou pior ainda, né? É que você não se sentiu ouvido na sua dor, quando você diz que está doendo e o dentista continua o procedimento. Tipo, não, não está doendo. Sim, não está doendo porque não está na sua boca, assim. E acho que tem uma coisa que contribui para o medo, é uma sensação de desamparo, sabe? Porque pensa, quando você era pequena, do que você tinha medo? Ai, eu tinha muito medo do escuro, tinha medo de ladrão entrar em casa. Era um medo constante, assim. Eu morava em casa, já tinha sido assaltada algumas vezes, então de noite eu ficava com o estatelado e medo de ladrão entrar. E o que ajudava a passar medo na infância? Meu pai vir conversar comigo e falar, está tudo bem. A companhia de alguém de confiança, né? E eu acho que a gente prescinde disso quando a gente fica adulto, porque agora eu sou muito adulto e eu vou no dentista sozinho, claro. E aí a chance de eu ficar com mais medo é muito maior, né? Porque a criança não vai sozinha para o consultório odontológico, né? Ela precisa que o adulto a leve. O adulto entende que é isso. Quanto mais a gente está nessas grandes idades, e que a gente não tem companhia, o isolamento, etc e tal, eu tenho menos alguém ali de confiança, né? Para estar comigo no momento em que eu estou me sentindo vulnerável. E muitas vezes, uma das coisas que contribui para essa situação, para essa sensação de medo, também é eu não ter uma relação de confiança com quem está me atendendo. Se cada vez eu sou atendido por uma pessoa diferente, pode ser que eu fique mais assustado do que se eu vou sempre no mesmo, que já sabe que eu tenho um jeitinho, que vai me perguntar. Sabe aquelas coisas que dentista gosta de fazer? Ficar conversando com você? Sim, enquanto está ali, né? Enquanto está ali, você não consegue nem responder. Então, aquilo também te ajuda, né? E se acalmando, distrair, pensar em outra coisa. E nessas experiências diferentes, às vezes você pode pegar uma pessoa que é muito gentil, muito acolhedora e outra não. Exatamente. Então, você não sabe o que você vai encontrar. É o que você falou do medo do desconhecido, né? Exatamente. Interessante tudo o que você falou, Fê. E tudo vem, essa coisa da infância, né? Quando a gente conversou aqui com o Dr. Paulo Zarr, ele falou muito sobre essa coisa do dentista saber receber e acolher as crianças. E aí, eu parando para pensar no que você disse agora, muitas vezes, quando a criança vai e ela está sentindo pavor ou dor, e ela fala com o dentista e ele continua. E tem o aval dos pais que estão do lado, ou do cuidador, né? Que está do lado dela, falando assim, não, é isso mesmo, continua, não reclama. Meu Deus, ela coloca aquilo aonde, né? Aquele monte de emoção que ela está sentindo. E ela coloca aonde o fato de que os adultos de confiança dela não a ouviram na hora que ela se queixa, que está muito para ela, né? Porque, às vezes, não é só sobre a dor, sobre estar, sei lá, é um procedimento muito invasivo e ela está muito assustada e o que você vai precisar é fazer isso fracionado. O que acontece, que eu acho que também tem um lado difícil para o profissional, né? É que se você recebe uma urgência, por exemplo, que precisa acontecer aquele tratamento de qualquer forma, porque, sei lá, a criança caiu e ela vai ter que fazer um canal porque aconteceu uma coisa muito grave ali e é isso, pronto, acabou. De certa forma, vai ser uma cena violenta, né? Porque precisa ser feito. Com a diferença de que, se eu passo por uma urgência médica, eu estou numa sala cirúrgica sedada. Se eu passo por uma urgência odontológica, dependendo do caso, muitas vezes o que vai acontecer é eu estou ali, eu estou vendo tudo, né? Então, é uma escolha difícil ali, né? Entre você ser acolhedora e ser respeitosa e você fazer aquilo que precisa para que aquela criança, inclusive, pare de sentir dor. Então, muitas vezes o que a gente precisa pensar é de que jeito que eu converso com essa criança, como que eu posso, de repente, preparar ela e fazer aquilo que eu preciso. Talvez vá levar mais tempo do que eu tinha me programado. Talvez vá atrasar as minhas próximas consultas. Talvez eu precise que os pais também sustentem de que vai ter um mal-estar e a gente vai precisar continuar. Então, são muitos pontos envolvidos, né? É lidar com o material humano, né? Lidar com o material humano, exatamente. Exatamente, eu não sou um dente, né? Eu sou uma pessoa. Exatamente, eu não sou... Não é uma boca ambulante, é um ser humano todinho. E eu acho que tem uma coisa muito importante que está ligada a a gente transformar o inconsciente coletivo, que tem essa imagem do dentista muito... Que aterroriza muito. E se a gente para para pensar desenhos infantis, é sempre aquela imagem do dentista. Tem uns que têm uma caveira na porta. Então, tudo isso vai trazendo, né? Esse pânico que a gente tem. Se você pergunta para mim, a gente estava conversando antes, você me perguntou, você tem medo de dentista? Eu falo, olha, eu não tenho medo, né? Eu sou uma mulher adulta, eu não tenho medo. Adultos não têm medo de nada. Não, não têm medo de nada. É muito íntimo, né? Mas é aflitivo, né, gente? É alguém mexendo na sua boca. Não é ir tomar um sorvete. Não é vir aqui, trocar uma ideia. Sim. Não é. É uma sensação onde eu estou vulnerável, estou com dor. Mesmo que eu não esteja com dor, fui fazer uma limpeza. Visita de rotina. Ainda assim, vão vir aparelhos na minha boca. Eu estou ali, sentada. Eu não posso fazer nada. É uma sensação de vulnerabilidade. Então, ter uma aflição, ok. O problema é a gente pensar quando você tem uma paralisação, né? E eu não consigo fazer. E quando você estava falando agora dessa questão cultural, do transformar o conceito coletivo, a gente tem um passado onde questões de tortura eram feitas através de tratamentos odontológicos, né? Nossa! A gente tem histórias disso. Então, isso é muito antigo. Caramba, é verdade. A gente já tem... A gente carrega essa memória, né? E a gente já tem alguns desenhos mais legais, né? Tem um desenho da Peppa Pig, que a Peppa vai no dentista. E a Peppa é um desenho bem pra criança pequena, assim, né? É a primeira vez que a Peppa vai no dentista e ela tá morrendo de medo de ir no dentista. E aí, o dentista é pai de algum dos outros bichinhos, já não lembro mais. E aí, ela vai muito assustada e ela volta super feliz, porque a dentista usou o líquido rosa. Eu tenho uma filha de 10 anos. Quando ela assistiu, depois disso, assim, ela já não tinha medo de dentista, mas ela ficou muito encantada com a história do líquido rosa. A primeira coisa que ela fez quando foi no dentista foi saber se ela tinha o líquido rosa. Então, tem um efeito, né? Você ter essas outras coisas na cultura te contando de experiências que podem ser legais, assim, né? Dentista ser legal. Tem bonecas agora, né? Tem a Barbie dentista, tem uma outra marca de brinquedo que tem dentista, que é bonitinho. Então, você traz essa coisa mais pra um cotidiano, porque, no fim das contas, é isso, né? É um cuidado cotidiano. Talvez essa ideia de que é um cuidado cotidiano, isso aproxime mais a gente, torne isso como um hábito mesmo, e não, ai, meu Deus, o dia que eu vou no dentista é aquele dia que vai acontecer tal coisa. Não, de seis em seis meses eu tô indo ali, eu já sei o que vai acontecer quando eu chegar, tá? Eu escovo o dente todo dia, eu passo o fio dental todo dia, então eu já tô cuidando, né? É, eu conheço a minha boca. Eu conheço a minha boca, eu já sei mais ou menos o que acontece. Se tiver uma coisa extra, se eu tô indo com frequência, talvez eu tenha menos coisas extras e dolorosas pra fazer, que eu tô cuidando dos meus dentes direitinho. No caso de quem tem a fobia, é necessário ir no psicólogo, ir atrás de algum tratamento? O que que você diz, Fê? Depende, né? Depende do quanto que isso tá trazendo prejuízo pra sua vida. Então, se eu tenho fobia de dentista e eu não consigo fazer nenhum tratamento, eu não consigo ir no dentista, eu preciso buscar ajuda, porque eu preciso cuidar do meu dente, né? Porque não é só, acho que tem uma crença social de que dente tem a ver só com uma questão estética, só com... E, na realidade, ela é... Você não cuidar de problemas odontológicos é porta pra infecções gravíssimas, né? Sim. Então, é muito sério não cuidar disso. Então, nesse sentido, se eu tenho alguém que tá travado, que não consegue ir, eu preciso que essa pessoa procure ajuda e que vai... Uma ajuda focada a conseguir que ela vá viver lá o tratamento que ela precisa fazer, né? É, do mesmo jeito que a gente não... Não é aceitável, né? Que a pessoa tenha medo de ir ao médico. Eu tô sentindo algo, tô passando mal, eu tenho medo do hospital. Não, você precisa ir ao hospital. É a mesma coisa. Isso. Porque você vai com medo mesmo, sabe aquele frase de internet? Vai com medo, vai com medo. É, você vai com medo mesmo. É isso que vai acontecer. É. O contrário do medo, não é coragem. Não é que você vai construir coragem com a pessoa no consultório. O contrário do medo é movimento. Eu preciso continuar me movimentando. Então, eu preciso continuar, eu preciso conseguir chegar lá. Aí, eu vou chegar lá. Quais são os artifícios que eu vou precisar levar comigo? Eu vou levar uma pessoa que é uma pessoa de confiança? Eu vou passar num dentista que eu já sei que me escuta, me acolhe, que não vai dizer pra você, pra mim, que o medo é bobagem? Ah, é bobagem. Isso já é grande. Pô, uma mulher desse tamanho com medo de mentir... É, como se não pudesse, né? Péssimo, né? Péssimo. Porque isso é zero acolhimento, né? É muito não validar o sentimento do outro, assim. Então, eu vou me cercar daquilo que eu sei, que eu conheço, que eu uso quando eu tô com medo de outras coisas. Porque a gente tem medo de coisas, certo? Eu tenho medo de coisas, eu sou adulta. Ai, eu não tenho medo de coisas. De nada. Imagina. Uma pequena lista, né? É, então, é isso. A gente lança a mão ali, sabe o cinto do Batman? Que tem as coisas de utilidades que ele vai tirando? É isso. Você tira lá o que você usa na hora que você precisa. Então, se eu tô com medo, o que eu faço quando eu tô com medo? Eu, sei lá, vou tomar uma água. Eu tenho minhas estratégias que eu já construí ao longo da minha vida. É importante que a gente lembre delas. A gente vai, ficando adulto, a gente vai esquecendo, né? Sim. E junto com... Eu achei muito lindo isso, gente. Essa coisa... O contrário do medo... Vou repetir aqui para todo mundo ouvir novamente. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é movimento. Fernanda Lopes. Muito obrigada. E eu diria que, assim, quando a gente traz, junto com esse movimento, amor, amorosidade, afeto, aí a gente vai se movimentando de uma maneira... A gente vai reorganizando essa estrutura de onde esse medo foi gerado. E quem produz amorosidade, afeto, acolhimento, na área da odontologia? Os odontopediatras. Eu não sei por que os odontos dos adultos não fazem o mesmo approach, assim, que os odontos das crianças, sabe? E tem uma diferença, né? Assim, porque quando eu penso nos dentistas de criança, e não à toa eu ato falho de falar nas dentistas, porque são grande maioria mulheres... É verdade. Você tem ali uma galera que entende que fazer esse acolhimento é um jaleco de bichinho. Então, eu já... Pô, já não tô de branco, já não sou assustadora. Tudo na sua sala é assustador. A diferença é que ele tá vestido de bichinho. Então, tem... Até os bichinhos fazem ser assustadores. são assustadores. Tem uma boca aberta aqui no fundo, entendeu? É isso. Tudo é assustador pra uma criança. O fato delas conviverem com situações que as crianças não têm pudor nenhum de dizer que elas estão apavoradas e de dizer isso de forma exuberante, né? Faz com que elas vão criando estratégias também de como que elas vão chegar. E cada vez que elas são mais duras, na realidade, o que acontece é que fica mais difícil. Então, elas vão aprendendo a flexibilizar coisas. Sim. Tem os cursos, tem várias formações que vão ajudar as dentistas a chegar junto e tal. Mas eu sempre fico me perguntando por que será que o dentista do adulto acha que porque eu já sou um adulto o medo deixou de ser uma emoção que me compõe. Porque o medo é uma emoção, né? Ele não é nem ruim nem bom. Ele é uma parte de mim. Então, se eu sou adulto... Inclusive, pode ser que depois de adulto eu fique com medo de dentista. Sim, claro. Quanta gente... Quantas fobias, né? Quantas fobias você ganha? Ainda mais depois que você vira mãe, então. Tipo, caraca, quantas fobias que vão aparecer e aí eu não tenho mais direito de ter medo porque eu sou adulto? Não, e tem uma coisa muito importante a partir disso que você falou que quando a criança chega lá já é... Tá, eu tenho uma ideia. Imagino que essa criança vai ter medo. Então, eu vou tratar ela. Isso. O adulto, não. Senta aqui, querido, vai tirando. O adulto é uma criancinha morrendo de medo ali. É. Quando essa fobia existe. Exatamente. O adulto... E o adulto muitas vezes está frustrado se ele for fazer um tratamento que ele não queria ter feito porque, poxa, eu não cuidei direito do meu dente, eu queria ter cuidado melhor. Tem outras emoções ali atravessando que não é só uma coisa prática. Vim aqui, pronto, acabou, né? Sim. É muito mais do que isso. E o que você recomenda para essas pessoas que nem sabem o motivo de ter tanto medo? O que eu recomendo... O que eu recomendo eu acho que é a gente poder conversar sobre os medos, tentar conversar sobre todos os medos que você tem, não só o seu medo de ir ao dentista. E ouvir boas experiências, né? E talvez você procurar alguém procurar uma indicação de algum colega que te diz olha, eu fui nessa pessoa e essa pessoa foi muito legal para mim, esse lugar foi muito acolhedor, eu me senti bem. Então, se você nem sabe por que você tem tanto medo, ir num lugar que você nem conhece vai te deixar provavelmente muito mais assustado. Então, procurar referências de pessoas que você gosta. acho que é uma boa recomendação. E eu acho que é legal também trazer um pouco para tirar dessa emoção tão grande, quase que desenhar, né? Eu tenho medo, por quê? O que ali me assusta? Listar, assim, ser algo que me vem, né? Para conseguir ter mais clareza disso. Às vezes, não sei, o ambiente é muito frio sempre. Talvez se estiver um pouquinho mais quentinho você se sinta melhor. Sim. Né? São pequenas coisas que talvez possam fazer toda a diferença. Sim. E, Fê, existem coisas que o dentista pode fazer na sua visão? Vamos começar falando o que ele não pode fazer? Vamos! Ele não pode dizer que bobagem, medo. Não pode. Proibido. Já estou avisando. É... Não pode falar para você que não está doendo. Ou seja, ele não pode desqualificar aquilo que eu estou dizendo que eu estou sentindo. Eu preciso que o dentista seja a pessoa que me ouça e me ouvir é validar aquilo que eu estou dizendo. Então, se eu estou com medo, você me dizer não sinta medo não me ajuda em nada. Porque não é racional. Eu não falo Ah, tá, muito obrigada. Desliga o botão do medo. Certo? Então, o que o dentista pode fazer se a pessoa tem medo e ela está com medo ali na sala? A gente vai mais devagar. Né? Vamos mais devagar? Então, vamos tentar... Quer tomar uma água? Tem alguém com você na sala de espera? Quer que eu peça para entrar? E, ao longo disso, a gente também pode ir conversando sobre outras coisas. Como é que é? Você tem medo de outras coisas? Como é que é a sua vida? Ah, eu também já tive... Contar experiências. Ter algo que passe, assim como a gente não é só a boca, o atendimento odontológico não dá para ser só sobre dente. Ele tem que ser sobre mim. Então, eu preciso que você me conheça um pouco. Talvez eu me sinta mais segura. Tem gente que não quer ser conhecida, não quer falar nada. Beleza. Mas se eu sou a pessoa que me sinto mais confortável a partir do momento que a gente troca uma ideia antes, então eu preciso de um tempinho que a gente fale alguma coisa. Um shop talking, assim, uma conversinha de elevador, sabe? Sim, como é que você está hoje? Está tudo bem? Às vezes vai acontecer alguma coisa antes, né? Então, ter mais tempo. Mas o principal é nunca a gente pensar que a gente não vai validar o que o outro está dizendo. Porque se ele está dizendo, aquilo está acontecendo dentro dele e eu dizer, não sinta, não ajuda em nada, pessoa, porque não é sobre isso, né? É eu poder dizer, bom, você está com medo e a gente vai ter que ficar com esse medo aqui agora. Porque ele já está aqui. Então, como que a gente convida ele aqui para sentar sem que ele atrapalhe? Que lindo, gente. Eu acho que todos os dentistas deveriam passar para o Fernando antes de começar a sua atuação. Bom, já que a gente está falando aqui sobre esse medo de ir ao consultório odontológico, a gente vai ouvir agora algumas pessoas que vivem essa tensão na pele. Quem sabe a Fê possa dar uma acalmada nelas. A Fê é boa nisso, eu já estou me sentindo calmíssima aqui conversando com a Fê. Vamos lá? Bora. A gente vai chamar primeiro aqui, vamos ouvir primeiro a Ana Clara. Oi, meu nome é Ana Clara e eu tenho medo de dentista desde muito pequena. já que meus avós contaram diversas histórias de como eles tiveram que arrancar os dentes e colocar dentadura. Isso me deixou meio traumatizada. É, Ana Clara, eu sinto muito. A gente vai acalmar a Ana Clara porque tem medo de botar dentadura? Eu acho que se ela escovar o dente, né? Já resolve bastante. Cuidar, né? Para que ela não precise colocar dentadura. Essa era uma fala muito frequente, né? Porque, de fato, o início da odontologia tinha muito a ver com arrancar dente. Então, tinha essa coisa do a gente vai no dentista para arrancar dente e vai arrancar dente e vai botar dentadura. Nossa, é mesmo. A gente era aterrorizado, assim, na infância. Não sei você, mas muitas vezes a gente escutava do... Vai ficar sem dente. Vai ficar sem dente, vai ter que botar dentadura. Então, tanto é ir conhecer como está a odontologia em 2024, né? Que já é diferente da época dos seus avós, Ana Clara. Verdade, Ana Clara. Você não vai precisar colocar dentadura, Ana Clara. Não sabemos. Vai ficar tudo bem, Ana Clara. A gente já torce por isso. Eu sou daquelas, assim, não, não vai, vai dar tudo certo. Mas é verdade, toda razão. Agora a gente vai ouvir a Bia. Bora, Bia. Oi, eu sou a Bia e eu odeio ir no dentista. Eu morro de medo de ir e descobrir que eu preciso fazer um procedimento doloroso. Tipo assim, já é o medo de ir e descobrir o pior, né? Que precisa fazer. É uma possibilidade, né? Você ir achando que você tem uma coisa e você ter outra. Vamos pensar que é o medo do desconhecido? Será? Mas deixar de ir no dentista não vai ter mais chance de você precisar fazer um procedimento que você não estava imaginando do que você se você vai com mais frequência. Fica aí esse questionamento, Bia. Oi, meu nome é Bruno e eu tenho 22 anos e recentemente eu fiz um tratamento de canal. Só que foi uma experiência muito dolorosa. Tipo, o processo doeu muito então eu fiquei com receio de voltar no dentista por sentir a mesma dor de novo. Você já fez canal? Não. Canal dói, cara. É uma possibilidade mesmo. Mas aí o que a gente faz quando dói? Você não faz mais se ainda precisa terminar o tratamento? Porque aí vai seguir doendo, né? Gente, maravilhosa. Não tem ilusão aqui, gente. Não tem ilusão, gente. Canal dói. Vocês já fizeram canal? Canal dói, cara. É uma coisa que, assim, o dentista pode ser o mais fofo do mundo. É um canal, né? Tipo assim, é um canal. Não é uma limpeza, é um canal. Se chegou no canal é porque a casa já caiu, né? Já fez uma cárie considerável. É. E eu acho que isso também, acho que a gente pode desvincular do medo do dentista. Claro, respeitando os medos, reconhecendo. Mas qualquer procedimento que a gente precise fazer, que seja invasivo, seja uma cirurgia de grande, qualquer coisa, isso vai doer, né? Vai ser desconfortável. Não é o fato de ser o dentista. Então, é como lidar com... Sabe o que eu acho que muitas vezes acontece? A gente tem uma simplificação, assim, da dor, né? Então, é um procedimento que é doloroso para a maioria das pessoas e muitas vezes você sai do consultório sem uma prescrição adequada de medicação para a dor para você poder passar por isso depois, né? Porque isso muda muito. Sei lá, se você já fez uma cirurgia, eu tive uma cesariana, se você não é... Se eu não sou medicada adequadamente para a dor depois, cortaram sete camadas da minha pele, obviamente vai doer na recuperação, correto? Então, eu preciso de medicação adequada, eu preciso que alguém entenda que eu sinto dor, que eu posso sentir dor e que eu tenho que ter lá uma receita para saber o que eu tenho que fazer, como é que eu vou recorrer se eu sinto dor. Medicação, gelo, outras coisas que você vai usar, né? Mas que dói, dói. É um fato. Agora a gente vai ouvir o João. Oi, aqui é o João, eu tenho 39 anos e estou aqui para admitir o meu grande medo de dentista. Eu sempre tento fugir na hora de ir para o dentista, até só de falar do assunto, assim, eu fico um pouco ofegante. Mesmo na hora de acompanhar o meu filho mais novo, na ida dele, eu já fico ali ouvindo aquele barulhinho e fico apavorado. Gente, que fofo, né? Posso fazer um comentário? Claro, por favor. O adulto que tem o medo ali dentro dele, ele não pode admitir, ele ainda tem que acompanhar a criança que tem medo, tipo assim, duplica o medo dele, ainda é uma projeção do filhinho que, meu Deus do céu, precisamos tratar nossas crianças interiores, gente. Ah, e qual seria, né, a dificuldade ou o problema de a gente poder dizer para a criança que a gente também sente medo da criança saber. Ah, eu venho para cá, mas esse barulho me incomoda. te incomoda? Às vezes a criança vai dizer não. E aí a criança te ajuda nesse momento a pensar que é só um barulho, né? A gente que associou a esse barulho ele ser uma coisa terrorífica, mas ele é só um barulho. É isso, João. É isso, João. Conversa com seu filho, seu filho vai te dar altas idades. Eu acho. Talvez ele te empreste a naninha, sei lá. Ai, muito bom. Vamos ouvir a Diana agora. Vamos. Olá, meu nome é Diana, tenho 42 anos e meu maior medo na vida é precisar arrancar um dente no dentista. Eu já fico imaginando a dor antes de sair de casa e só aumento o meu medo. Diana não tirou o siso, passou pela adolescência sem essa iniciação. Olha, inédito para a faixa etária, né? Diana privilegiada. Privilegiada, é mesmo. A ideia, Diana, é que não doesse quando você fosse tirar um dente, né? Se você estiver bem anestesiada, a ideia é que não fosse doer, assim, no momento. Fosse doer depois, quando o efeito da anestesia passa. Aí você já está em casa, debaixo das cobertas. tomando sorvete. Tomando sorvete, vai falar isso. A melhor parte do que tirar a dente, eu acho. É verdade, Diana, tomar sorvete é uma ótima parte desse processo todo. tipo assim, a gente pode pensar também em coisas. Já que o irremediável não tem como remediar, o que a gente pode fazer também para melhorar esse processo, né? A gente faz muito isso com criança. A gente leva a criança para tomar vacina e na sequência você leva ela para comer um doce, para tomar um sorvete, para dar um passeio. Vai dar muito carinho, vai ficar o dia todo grudadinho. Mas é um medo real esse do tirar o dente, né? Porque é uma violência, assim, uma violência que eu digo é algo... É um processo violento. É um processo intenso, né? Vem o negócio, puxa, faz força. Você já tirou o siso? Tirei. Então, é uma força, não é? É verdade. Mas é isso que você falou, a recuperação também não necessariamente ela vai ser aquela coisa tenebrosa. Se você estiver bem medicado, anestesiado, tiver esse processo, esse pós, né? Bem cuidado, eu acho que isso faz com que tudo seja mais leve, bem amparado. Eu ouvi do meu dentista quando eu tirei o siso adulto já. E aí eu ia tirar o siso e depois eu ia dar uma aula. Dois dias depois eu estava preocupada de ficar inchada, de ficar, né? E aí ele falou pra mim, Fernanda, isso aqui é biologia, não é ciência exata, não dá pra saber. E na verdade, eu guardei isso pra vida, assim, porque foi um tranquilizador no sentido de que eu não sei como meu corpo vai reagir, mas eu tenho aqui um amparo, tenho pra quem ligar se aconteceu alguma coisa, enfim, eu tenho isso, é isso. E tem que tirar o siso, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer. É. É. É muito mais sobre tratar o subtexto ali, né? O que que tem dentro desse espaço mental do medo de arrancar o dente, porque o arrancar o dente em si... E tratar essa coisa de que às vezes, né, numa tentativa de cuidar do medo, eu vou tentar dizer coisas pra você pra garantir coisas que eu não posso garantir. Não dava pra ele me garantir que não ia inchar, que não ia ficar roxo, porque não dá pra saber de fato de antemão, né? Então também não dá pra eu te dar falsas garantias aqui de como você vai passar pelo processo. O que eu tenho do processo é isso e a gente vai passar por ele juntos, né? Você pode me acionar depois e conta comigo. No fim, é isso, né, gente? É. Eu acho que esse registro de que a gente pode contar com alguém, de que a gente... Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Pra passar por tudo, né? Por tudo. Mas por isso que nesse lugar de fobia, de um medo muito grande... Agora a gente vai ouvir nosso último áudio. Oi, meu nome é o Ana e eu morro de medo de ir ao dentista desde pequena, desde que eu sou criança. Porque eu precisei ir uma vez e foi horrível, doeu muito. E agora eu evito ao máximo ir e quando eu vou eu sempre peço pra ele me anestesiar por causa dessa experiência que eu tive quando criança. Trauma, né? Trauma. Muita gente tem esse medo trazido da infância por experiências ruins que tiveram na infância, né? Principalmente pessoas 30 a mais, assim, que não viveram essa odonto-pediatria mais humanizada que tem hoje em dia, né? Então, isso é uma questão mesmo. Que bom que o seu dentista adulto tem respeitado e te dá a anestesia que você pede e se isso tá te ajudando, né? É. E em paralelo, né, Fê? Isso que a gente falou de fazer um tratamento de repente, porque eu não sei mas eu tenho a sensação de que uma fobia ela nunca vem sozinha, assim. Uma fobia ela vem acompanhada de algumas outras fobias. Tô errada? Quando é num nível paralisante geralmente você tem fobia de várias coisas. É do dentista é dos insetos é de dirigir é de pegar avião é você vai investigando Novas fobias vão se representando, né? Várias, várias. Vira tipo assim um sabe reprodução por brotamento vai um vai virando vários, assim. Então é uma possibilidade assim ter outros medos envolvidos. E aí nesse caso é legal realmente procurar ajuda psicológica, né? Vai além do dentista. Quanto mais medo você tem mais restrita tá a sua vida, né? É. E é impressionante como a gente vai se acostumando com essas restrições. Tipo, ai tem medo de avião não pego mais avião tem medo de dentista não vou ao dentista mas chega uma hora que o cara aperta eu preciso de um dentista na verdade não é o cara é o 10 e aí precisa de um dentista então a coisa vai ficando não tem jeito. Fica insustentável, né? Fica insustentável. Fica insustentável. É muito interessante trazer também desmistificar cada vez mais os preconceitos as resistências que as pessoas têm com tratamento psicológico a psicanálise total a terapia porque isso aí realmente vai facilitar muito a vida todas essas perguntas eu acho, né? Tudo isso que a gente ouviu todos os depoimentos eles necessitariam talvez de um acompanhamento psicológico um carinho ali na... A gente tem que fazer um episódio sobre medo de terapia É verdade medo de terapia isso vale pra tudo, né? Total Fê, muita gente tem muito medo de dentista justificativas são inúmeras pra isso como a gente acabou de ouvir pode ser por trauma pode ser uma história que a pessoa ouviu de alguém que contou e aí ela tomou aquilo pra si pode ser também por uma visão ultrapassada de alguns dentistas que a gente sabe que existe pode ser a cadeira do dentista que era muito desconfortável aquilo que a gente falou o ambiente era muito frio nada acolhedor um milhão de razões, né? Total E aí hoje as coisas estão evoluindo muito estão muito diferentes é possível superar esse medo que a pessoa tem lá de trás e ela continua trazendo esse medo agora? Claro sempre é possível você superar o medo, né? Desde que você enfrente ele não recue diante dele só que superar o medo superar o medo não vai ser não ter medo de nada nunca porque medo é uma emoção que a gente vai ter sempre de alguma coisa, né? Não sei se você assistiu divertidamente o medo tá lá o que a gente não quer é que ele comande a torre de comando é só isso então superar o medo vai ser poder andar mesmo com o medo, né? Então nesse sentido é possível é possível e é importante viver uma vida com medo desse tipo que te paralisa é uma vida que vai ser tolida, né? Você vai fruir menos curtir menos fazer menos coisa inclusive cuidar menos da sua saúde Mais um ensinamento do Fernando Lopes Eu adoro o medo é a minha emoção favorita porque o medo tá na base da gente fazer várias coisas que a gente imaginava que a gente não ia fazer não tá? Fale-nos mais sobre isso Ah, eu acho o medo o medo ele é o que precede você fazer uma coisa inédita é o frio na barriga que você sente antes de fazer uma coisa que você nunca fez então o medo ele é muito legal se você começa a ficar amiga do medo você tem uma vida muito mais legal mais divertida Que legal, né? É verdade quando a gente vai fazer alguma coisa que você nunca fez A gente pode chamar de medo, né? É medo Claro que é medo você vai, sei lá pra uma viagem sozinha pela primeira vez coisas legais inclusive geralmente memórias boas que a gente vai contar depois que elas já passaram a gente meio que não considera que o que tava ali presente era o medo É, e o medo tava ali pra você avançar inclusive, né? Antes de você fazer uma coisa que você considerava que, sei lá o que você nunca fez e o que não era pra você, sabe? Sim Tipo, você que tem medo do dentista você pode de repente encontrar o amor da sua vida no dentista tá aí com medo de um dentista olha o atraso de vida que tá acontecendo É verdade Na sala de espera não na consulta por favor não na consulta sim na sala de espera gente muito obrigada muito obrigada foi o que eu quis dizer Vamos lá pra tirar esse medo do peito as pessoas elas usam quem? as redes sociais pra poder colocar aí a boca antromônica Ótimo Vamos ouvir algumas algumas reclamações alguns como se chama isso? Alguns desabafos? A gente vai ler pra ver se tem solução Paciente que tem medo de dentista cuida do dente pra nunca precisar ir Como é contraditório ter medo e não cuidar? É uma boa dica cuidar do dente pra precisar ir mesmo nunca não dá né gente? Não pode Deve ter quem nunca foi mais assim É, mas quem nunca foi na maior parte das vezes quem nunca foi é porque não tá amparado por garantias sociais que possa frequentar o dentista e você podendo frequentar o dentista nunca não dá Estou num dilema aqui no dentista O medo da dor é maior que a dor? KKKKK Muitas vezes é, né? Às vezes você tá Você já viu criança tomando vacina? Sim Elas dão um mega escândalo e aí tomam a vacina? Ah, era isso? Às vezes nem percebeu que tomou a vacina ainda continua chorando você fala já acabou Ah, já e ela se recompõe sai do personagem Então, sim Às vezes o medo que antecede é muito maior do que o próprio procedimento a dor que você vai sentir com certeza Odeio ser uma pessoa que tem medo de dentista Simplesmente cheguei em casa já chorando com medo de fazer canal Fazer canal é uma trend, né? É É uma trend Fazer canal merecia uma conversa só sobre fazer canal porque cria-se todo um fantasma sobre o que é fazer o canal canal pra onde? Vai levar pra onde? O que será que acontece? Fantasmas saem assim? É uma coisa muito louca, né? Você vai viver fantasmas, né? Tipo, a dor vai ser assim que eu, sei lá vai ser dilacerante eu nunca mais vou conseguir comer Então, precisava muito desmistificar o que é o canal porque a gente que é leigo que não é dentista o que você entende que é canal? Canal eu não sei ninguém me ensinou Então, conhecimento conhecimento também é algo que aplaca o medo saber como é o que é o que que eu tô tratando por que que eu tô tratando ajudaria muito É Eu acho que mais uma vez a gente conhece pouco sobre a saúde bucal Pouquíssimo Pouquíssimo O que que acontece até mesmo sobre como passar fio dental muitas pessoas não sabem a maneira certa de passar a ordem se é antes a gente aprende aqui que é antes da escovação tem muita coisa pra gente ensinar e aprender e educar sobre a saúde bucal e provavelmente muitos desses medos cairiam por terra com certeza se isso acontecesse mais a gente tá aqui pra isso É isso Só lembro que tenho que ir ao dentista quando meu ciso começa a doer porém estou com medo de ir pois estou com medo da cirurgia É fofo ler, né? É fofo porque tipo assim dá dó dá vontade de abraçar essas pessoas e falar gente É uma hora, né? A cirurgia vem É isso Foca no sorvete, amiga Foca no sorvete Foca no sorvete realmente é uma ótima recompensa E escova o dente depois por favor Não gosto de ir ao dentista Já melhorou, né? Não é medo Exatamente É verdade Não gosto Reconheço Principalmente por causa daquele motorzinho chato Por favor inventem instrumentos pra dentista sem barulho Total Você pode ir de fone de repente? Sim Será? É verdade Eu tava pensando nisso quando a gente tava conversando Essa pode ser uma pergunta para o dentista Pode estar de fone na consulta, doutor? Não sei Ou uma musiquinha ambiente, né? Uma musiquinha Pode ser uma boa também o dentista perguntar o que você gosta e coloca ali uma boiça Muitos dentistas já perguntam Já perguntam? Já perguntam o que você gosta o que você quer assistir aí tem junto com aquela luzinha que ficava no nosso rosto ao invés de ter só a luzinha que ele usa para enxergar melhor seus dentes tem uma televisãozinha ali o que você quer assistir aí você escolhe um episódio de alguma coisa né? O que você quer um clipe sei lá e que te ajude a te distrair do barulho Entretanto tem barulho né? Porque tem um motor e o motor faz barulho Sim Isso vai acontecer E a pergunta é justamente essa né? Podiam inventar instrumentos sem fazer barulho E é maravilhoso porque ela disse que ela não gosta e que o barulho é chato tá tudo bem não gostar e achar chato É Me vem inclusive uma outra possibilidade Fer Enquanto você tá lá no dentista tem uma pessoa massageando seus pés Nossa seria um sonho Não é? Maravilhoso Massageando sua cabeça Mas é importante pensar que junto com o motorzinho que faz barulho e tal tem outras coisas que são que já são novas nos consultórios odontológicos tem coisas que são feitas com luzinha vulgo laser é que a gente chama de luzinha né? É Tem isso de você poder ouvir música tem outros aparelhos não só do barulho mas enfim tem barulho gente é motor É isso É tipo carro certo? Certo Uma hora vai rolar Talvez Vamos contar aí com o avanço da saúde criar um consultório odontológico silencioso 100% silencioso E Fê de uma vez por todas é possível superar o medo de ir ao dentista? É possível superar o medo de ir ao dentista desde que a gente não fique esperando o momento da coragem brotar e que a gente chame o medo pra ir junto com a gente então que o medo não nos paralise que a gente enfrente esse medo mesmo que a gente tenha que levar ele junto e encontrando dentistas que sejam acolhedores né? E que não desvalorizem o medo que a gente sente quando a gente diz que tá com medo E massagem nos pés Obrigada Seria maravilhoso Maravilhosa Fê E esse foi o nosso episódio Medo do Dentista A gente vai agradecer agora a Fernanda Lopes muito maravilhosa muito obrigada por todo o seu olhar por todas as suas diretas porque a gente precisa disso também né? A gente precisa olhar pra coisa como ela é e também reconhecer e seguir em frente enfrentar né Fê? Total Obrigada por estar aqui por ter vindo venha sempre Obrigada pelo convite foi ótimo conversar com você Adri Muito obrigada e a gente reconhecer né? Que o medo do dentista ele existe mas que essa ida ao consultório do dentista não precisa ser um pesadelo Exatamente E você pode contar com a Odontocompany nesse processo Nas nossas clínicas você sempre vai encontrar um ambiente acolhedor sempre vai encontrar profissionais qualificados pra cuidar da sua saúde bucal além de que vai ter sempre uma clínica perto de você Pra encontrar a sua Odontocompany e já pedir um orçamento você pode usar esse QR Code aqui da tela ou acessar o nosso site Faça assim Se cuidem e até o próximo episódio Tchau